Sei que um dia vais ouvir esta canção Talvez estejas a beijar um outro alguém Mas vai em frente a cumprir tua missão Porque não podes dedicar-te a ninguém Se eu te amo com pureza e loucura Com as próprias mãos procurei o meu sofrer Foi um engano adorável criatura Mesmo sofrendo eu preciso te esquecer Resta saber se vou mesmo conseguir Se noite e dia só em ti eu sei pensar Mas felizmente sei chorar e sei sorrir A minha mágoa pouca gente vai notar Mas não te esqueças meu amor, minha ilusão Deixa de lado quem não possa te entender Pois quando ouvires esta minha gravação Sei que a saudade em teu peito vai bater Talvez tu chores um pouquinho e teu parceiro Fique nervoso e até queira te agredir Pois sai de perto e recorde ao companheiro Que a vida inteira tua falta vai sentir Resta saber se vou mesmo conseguir Se noite e noite e dia só em ti eu sei pensar Mas felizmente sei chorar e sei sorrir A minha mágoa pouca gente vai notar Música 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 Legenda Adriana Zanotto